Olá pessoal, bom dia a todos, né mãe? Oi pessoal, bom dia. Aqui, minha gente, a gente tá muito feliz, né? É mãe. Recebemos um visitar aqui da gente, né? De São Paulo. De São Paulo, vem visitar a gente, não foi? Vem visitar a gente, a gente tá muito feliz. É, quando anunciou? Rosivaldo. Rosivaldo de São Paulo, né? É, de São Paulo. Isso, pessoal. São Paulo, Firituba. Isso, vem visitar a gente, não foi? Vem visitar a gente, né? Seu senhor rebancia pra gente, a gente tá muito feliz, né? Isso, verdade mesmo. Já, já abriu a minha, tá bem, ó? Olha, comecei do Flamengo, não foi? Eu ganhei, ó. Esse é o Flamengo que a gente tem a ver. Ó, o que tá aqui, não foi? E eu, um quadrinho do Corinthians, né? Um quadrinho, né? Porque, então aí, acompanha abaixo dos vídeos, sabe? Exatamente, acompanha vocês, acompanha o pessoal todinho, né? É. Mas eu falei, se eu já não visitar o pessoal lá, então tem que... Um abração aí, vocês que gostam do vídeo do Molunga, ó. Se inscreve. Esse aqui é mais topadão, né? Isso. Essa é a Tia que tá aqui também, ó. Tia Célia tá ali também. A Célia, a Célia aqui também. Foi? Foi. Tá tudo mais aqui, né? Aí, abrindo aí pra nós vender o que é isso. Abri essa mão da Brancinha aí, ó. Ô, irmã, é lindo. Que é isso? Ei, deixa eu ver. Um relógio com a foto da gente, ó. Meu, minha gente, muito obrigada, eu adorei, viu? Olha, que bonito, não foi? Que lindo. Adorei, eu sou rirando. A Célia no TV ganhou uma assim, um relógio. E esse não era aquele que fica fazendo barulho, não. Não? Não, não. Não, não. A gente vai procurar um lugar assim pra pendurar aqui, né, mãe? Perto da Plaga, agora assim, ela tá... É, bota ali, né? O importante é pra vocês gostarem, né? A gente gostou demais, viu? Eu mesmo tudo, viu? Muito obrigado. Aqui, pessoal, ganhei uma coisa aqui, ó. Já começou o corintiano, ó. Foi. Foi. Vai ficar bom com a foto minha aqui. Aquele é dele que faz, né? E é? É. Aí eu falei, ó, já que você faz o corinto, faz o gente aí pra me levar pra... Eu não vou levar pra você, mas eu falei, é melhor levar a camisa. Que a camisa você vai andar, né? E a outra vai ficar mais, né? É. Ficou lindo demais, tudo. Como é que fica, você? É, eu vou tirar uma foto de todo mundo aqui. É uma foto nós juntos, né? É. Bom, gente, eu quero agradecer o apoio que você aí, por exemplo, que estão recebendo a gente, né? É muito bom, é muito gratificante. A gente ficou muito alegre visitar vocês aqui. Isso é bom demais, viu? Puxa, é bom demais. Muito obrigado. Nós agradecemos. Eu tô mandando visitar vocês aqui. É isso. A Thaís, eu fui lá já vi. Eu tô doido pra dar um beijo na caminha. É, mas antes... Ela falou que pode vir e eu já fui, mas eu vou de novo. Não, não é o que faz, né? Então é isso aí, né? É isso aí. Agora você pode ficar junto com aquela outra menina que eu vejo ela com a camisa lá do Flamengo, né? Certo. E ela vai dar setinha, ó. Nossa, ficou lindo, viu? Olha, pessoal, como não tá ficou a tua camisa. Olha aí. Ficou bonita. Nossa, e eu mandei o meu set de janela e eu pensando que ia ficar pequena. E eu achei que não ia dar, não. E eu pensei que ia ficar pequena. Ficou jóia, não foi? Nossa. Ficou ótimo. Ficou linda. Olha. Adorei, hein? Tá falando no guichão agora. É, de novo, direto do, como chama, do oficial do Flamengo. Ah, e foi? É, que é pro Rio de Janeiro e depois do Rio de Janeiro ele manda pra São Paulo. Que camisa bonita, viu? E esse modelo é bonito, esse modelo. Pode ver que os papais dela tá tudo atrás dela. É, eu coloquei lá. Tá tudo bem. Agora eu que vou tirar uma foto com ela, né? Pode tirar uma foto aí, ó. Já tá com açúcar, já? Já, já tá com açúcar. Pessoal, você tá lanchando aqui um pouquinho, né, Nath? É. Passa um lanchinho aqui. Hum, não, olha a lista. E a gente tá aqui. Tem que fazer mais, é melhor fazer mais. Não, a gente fez um bolo pra mim. Não, não é isso. Olha, gente, o bolo eu não vou comer não, porque eu tô aguardando pra ir pra mais tarde lá. Porque, olha, eu vou ter um bolso ali na casa do rapaz, e aí depois eu vou ter um aniversário pra ele lá. Quer passar fome, então depois eu posso tirar fome. Quando eu vim de São Paulo pra cá, eu vim magrinho. Olha como é que eu tô já bem gordinho. Olha, cheguei na casa dos padelos, a buchada de bode. É, que tem uma buchada papada na casa de bode, né? Olha, com mingão condenado. Isso eu não vou tirar a camisa mais não, hein? Olha lá, agora eu vou tirar a camisa, né? Agora, agora vai fazer o cocheiro. Aí, ó, vai, deu certo, né? Ela ficou boa, não foi? Olha aí, já comi demais, viu? Me lembra do bolo. Tá. Agora a Nath ficou boa a camisa, viu? Agora é gostoso. É, Nath? É bonito esse modelo pra mim, né? É bonito esse modelo, né? É maravilhoso, né? Aí, ó, a primeira vez que ela entrou na live, né? Aí eu conheci ela através de vocês aqui, né? Aí eu entrei na live dela e falei assim, Thais, eu tô indo aí em São Paulo visitar vocês, hein? Ela veio aí, foi uns seis meses, foi atrás? Foi. Aí quando falou, tô bem pertinho. Eu acho que você precisava que não veio lá, né? Acho que não. A gente não acredita por causa que mora muito longe, né? É, é longe, é longe. É. Mas eu falei, não, eu vou, vou. Eu tenho que ir. Eu como dou a palavra assim. Ela começou a assistir, ela assistiu, e ela com a camisa do Flamengo. Eu conheci vocês, eu conheci ela através dela aqui. No YouTube. No YouTube de vocês aqui, eu conheci através dela aqui. Por isso que eu falava, se eu não levar uma camisa pra ela, encher ela vai me bater lá. Através dela, tá aí, foi? Através dela. Ela tava, você lembra no primeiro vídeo que você tava com a camisa do Flamengo? Eu acho que era uma roça assim. Lembro. Ah, foi. Foi aí embaixo, acho que foi mesmo. Foi aí embaixo, acho que foi mesmo. Eu vi ela, aí, conheci ela através da Valmira. Não é? É. Ah, tem sério. Eu conheci a Ana Célia por causa do canal. Porque aí eu comecei a seguir ela, a Valmira. Certo. Através de vocês. Ele foi assim, um atrás da outra. É, foi isso aí. Só pra deixar um pouco coçando a boca. Ah, foi o Natalha que fez. O Natalha é mais. O Natalha é. Ficou bom o bolo? Não, acompanha. Esse dia ela fez um negócio aí. Não sei que... Eu sei que falou, você tem que aprender a fazer assim com ela. Mas eu falo. Foi? Por que que ela tava fazendo um? Eu vi um sério. Mais um. Ah, já sou que foi. Ah, não. Não me lembro também. Foi um... Aí depois foi pro vídeo da Valmira. Aí ela tava fazendo só o que? Sim. Aquele de abacaxi. De abacaxi. Não tá aí deitado pra cá, não parou mais de fazer. É aquele que coloca uma gelatina, uma caixinha de leite moça, creme de leite, e cozinham o abacaxi. Já fiz duas vezes já. Bom, pessoal. É, o nosso inscrito desceu na cativa albeiro, não foi, Adai? Foi. Foram visitar a Valmira agora, não foi, mãe? Foi, minha gente. Vinha pra aqui, não foi? A gente ficou muito feliz, né? Verdade, não foi, mãe? Trouxe só essas lembrancinhas mais lindas. Que relevança bonita, sério, não foi, mãe? A coisa mais linda, minha gente. Isso vinha pra aqui, olha. Olha aqui. Pra família. Agora, isso aqui ficou bonito, não foi, mãe? Vinha pra aqui. Ixi, como nós adoremos, minha gente. Adorei demais, pessoal. Olha aqui, ó. Tira esses coisinhas aqui pra marcar direitinho. Assim. Cuidado, Natalya. Esse coisinha aqui. Essa é o seu coisinho. É um relógio enfeitado, né, Natalya? Esse aqui é pra o que, Vitor? Esse aqui é pra mim, ó. Porque eu sou Corinthians. Aí, depois eu revelo uma foto minha e coloco aqui dentro. Que lindo, Vitor. Gostei demais, não foi, mãe? Adorei, minha gente. E ela tá aqui com a blusa do Flamengo. Ela foi no meu guia. E a blusa dela, não foi, Natalya? Ela gostasse, não foi? Adorei. Adorou, já tá vestida. Tá andando já. Já tá. Só que tem que... Acho que a gente tá. Ou ela tá certa? Não sei. Depois a gente vê a hora certa. Não sei a hora disso aqui, não. Depois... Depois eu vejo a hora certinha, né? Pra gente... Ah, a gente tá aqui assim. É, depois eu vejo a hora certinha. A hora, a cabeça certinha. Mas o que ficou mais bonito, tá? Sabe o que foi? Essa foto aqui. O ponteiro grande... É o segundo, é o segundo, é o segundo, entendeu? O ponteiro grande é o segundo. O grande aqui é o minuto e o pequeno é a hora. Depois, ó, o Gisele. Pessoal, a gente vai colocar mais ou menos assim, né? Tá aqui. É, por conta que eu só colocar aí embaixo da placa... Fica muito baixo, né? Se você colocar aqui, fica muito alto. Muito alto. Pronto, é melhor ver. Aí é perfeito aqui, assim, ó. Perfeito, lá ali na placa, né? Aqui é a coisazinha aqui. Pra cima da televisão, então... E a placa é aqui. Olha que bonito, ó, segura aqui. Ele é silencioso. Entra, segura aí pra ficar um pouquinho ali. Ah, sim, pra segurar aqui, né? Isso. Olha, pessoal, que bonito ficou. Olha que lindo. Paz, amor, boluga, agricultor. Essa fotinha, recebeu a placa. Foi. Ele achou lindo, ele disse quando recebeu a placa. Ele teve muito gosto de dar essa foto, tá, gente? Lindo demais, ficou, não foi, mãe? Foi maravilhoso. Ux, gostei demais, viu? Gostei de ter vindo a minha coisa aqui. Tem um mensajinho que mandou pra mim, deixa eu ver. É da menina que faz isso. Ah, desejamos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. É a filha desse, gente. E você e sua família. Com carinho. Acima aqui, tá? Com carinho. Atelier Caprichê. Por? Por Juliana Alves. Juliana Alves, né? Muito obrigado. Foi Juliana Alves aí. Juliana Alves. É a filha dele, né? É, filha dele. Muito obrigado aí. A gente adorou, não foi, mãe? Muito obrigado. Eu espero que um dia a gente se... Encontre. Se encontre, né? Eu lhe conheci, viu? Eu adorei o presente do seu pai. Muito obrigado. Obrigado, de coração. Sua coisa que você faz também é uma obra muito linda, né? Ficou lindo demais, viu, mãe? Fiquei impressionado aqui, eu. Também fiquei muito impressionado. Pronto. Aí vamos fazer assim, pessoal. A gente vai finalizar o vídeo. Só quando o pai chegar, né? Quando vamos chegar. Para ele ver, né? O relógio. Vamos mostrar ele, né? Aí a gente termina o vídeo, né? Termina o vídeo, né? Isso mesmo. Pronto, pessoal. O pai chegou no seu vídeo agora. Foi, pai. Foi, cheguei lá no serviço, né? Foi. Cheguei lá aqui. Nosso colega gratuito. Aqui. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Foi, foi. Ele disse se tu não viciou, era para tu ir lá para o Colatino, para o Rio. Para o Colatino, né? Para o Colatino, né? Foi. Mas se tu tivesse visto, aí mesmo, para lá. É. Aí vem. Tem mais aquele presente ali, ó. Foi. Pai, gostei, faz presente? Gostei, ué. O relógio ali, começa com a nossa foto ali, ó. É, pessoal, aqui, ó. Coisa mais linda, minha gente. Adorei o presente. Muito lindo ali, ó. Ficou muito, viu, pai? E aí, o que, né? Ganhou o clito do Flamengo que saiu guardado já, né? Tá gostei do Flamengo? E agora? Gostei do Flamengo com a camisa? Adorei, é linda, linda. Você quer que vai te ensinar, né? Ui, isso. É o Rosivaldo, né, mãe? É o Rosivaldo. É isso. E a esposa dele, né? É. E vieram os dois para cá. Uhum. Aí ele disse que ela disse que tinha uma mulher que tinha uma filha, né? Mas ela não quis ver, não. Ela ficou lá. Fui. Aí, inclusive, foi. Foi, foi. Foi, tem a filha dela que fez, não foi, Vitor? Isso aqui do Corinthians, aqui, ó. Lindo demais, né? Ela trabalha aqui do Corinthians. Linda demais, viu? A prosanata é ficando. Pois é. Apoio. A gente ficou muito agradecido, não foi, pela visita deles, né? Muito agradecido. Uns pessoas muito legais, né? Isso, mãe. Muito bom, minha gente. A pessoa recebeu a gente assim, né? Bem legal. A gente fica muito agradecida a você, viu? Isso. E quando quiser vir de novo, as portas estão abertas, né? Isso. E quando quiser vir, isso. Como é, eu vou lá. Já eles aqui. Ué, dá que puxou um bolo para quando chegar aqui. Ele tomou um cafezinho. Com um bolo. Com um cafezinho. E aí tomou com um bolo. Ui. Aí pronto, né? Aí foi muito bom a visita deles aqui. Foi, pessoal. Estélia também veio. Foi, Estélia. Estélia veio. Tiago, foi? Foi. Acompanhando eles. Acompanhando eles. Foi. Aí eles ainda vão visitar muita gente. Vai conhecer todos os youtubers aqui, né? É. Ele falou. Pois é, pessoal. Aí a gente recebeu a visita e quis fazer um videozinho, né, mãe? Foi. Hoje a gente fez um videozinho, né? É. Pra agradecer a eles, né? Nós te temos muitos, né? E fiquei muito feliz com a visita deles, né? Andando aqui na nossa casa, né? Pois é, pessoal. Então o vídeo de hoje foi isso aí, pessoal. Espero que vocês gostem. E até amanhã, né? Até o próximo vídeo. De amanhã. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Deus quiser. Tchau. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser. Fique com Jesus. Ele todos. Nós todos. Desejar um ano novo bem bom pra todo mundo. É. Um feliz ano novo pra todos, né? Se Deus quiser, né? Seja um ano bem bom pra todos. Tchau pra todo mundo, né? Tchau. Tchau. Aí um abraço aí. Abraço pra todos.